Foram três meses de investigação para a polícia finalmente pôr as mãos em uma dupla Um dos suspeitos, que tem 28 anos, fingia ser mototaxista para distribuir drogas na cidade Até que ele foi flagrado entregando essas porções de cocaína para um homem Os dois foram presos Nós já estávamos monitorando dois indivíduos que atuam na distribuição de drogas na nossa cidade Sobretudo de cocaína Um deles exerce, como uma maneira de fachada, a profissão de mototaxista Para justamente desviar a atenção da polícia sobre a real atividade deles Durante esse monitoramento nós conseguimos flagrar o exato momento Em que o possuidor do entorpecente entregava essa droga para esse falso mototaxista Vamos dizer assim Para que ele realizasse a distribuição dessa droga pela cidade Nós conseguimos aí prender os dois em flagrante Retornamos na casa do primeiro envolvido E encontramos o resto do entorpecente escondidos no fundo da sua residência Essa prática de criminosos usarem a técnica de fingir ser mototaxista para distribuir drogas Sempre foi um costume Com o aumento de motoboys durante a pandemia Eles fazem a festa Porque fica muito mais difícil para a polícia saber quem são os verdadeiros traficantes É uma prática bastante comum Nós sabemos aí de outras pessoas que infelizmente denigrem a profissão dos mototaxistas Que são pessoas aí na sua grande maioria honradas e trabalhadoras Mas que infelizmente como todo segmento tem bandidos ali infiltrados ali no meio E a polícia civil está aí para isso Para realmente separar o joio do trigo E prender quem estiver fazendo coisa errada Quem estiver andando à margem da lei Como é o caso desse cara que realmente é um falso mototaxista Que ganha seu dinheiro mesmo É distribuindo entorpecente na cidade E agora foi preso junto com seu comparsa E agora foi preso junto com seu comparsa